Vou trabalhar com o fio da Círculo Lollipoo, que tem 150 metros, 625 tex. A cor dele, aqui ele é a cor 4707, tá bom? E ele pede aqui, agulha de crochê de 4,5 a 6 milímetros. Vou usar agulha de 6 milímetros, ok? Então, vamos lá. Este ponto, ele é múltiplo de 15. Se você quiser que seja menor o desenho, você faz múltiplo menor, sempre em número ímpar. Ou, se você quiser maior, você faz o múltiplo com mais pontos. Então, vamos iniciar aqui fazendo as correntes. Nós vamos fazer o múltiplo de 15, ou seja, 15 mais 15, mais 15, mais 15. Até a largura desejada da sua peça, tá bom? Insere bem a agulha aqui na correntinha, pra que ela não fique justa. Na hora de tecer, fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. Fiz aqui, setenta e cinco correntinhas. Cinco múltiplos de 15, tá bom? Agora, nós vamos vir aqui, contando desse ponto da agulha, um ponto no próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio e levanto. Dois pontos na agulha. Venho no próximo, na próxima correntinha, sem torcer, três pontos. Deixe bem assim, fofinha, tá? Quatro pontos, até completar 15 pontos. Olha, dois, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Olha, caberia bem mais pontos. Se você for fazer mais pontos, você usa a agulha sem essa borrachinha, ou agulha para crochê tunisiano, tá bom? E daí, cabem muito mais pontos na agulha. Agora, nós vamos voltar. Então, eu tiro esse primeiro, olha, passo, dou uma laçada na agulha, passo por dentro do primeiro e levanto. Laço o fio, passo por dentro da corrente e tiro mais um ponto da agulha. Laço e tiro mais um ponto. Só que nós já vamos diminuir. Então, como que nós vamos fazer? Se nós temos 15 pontos, então, nós vamos tirar seis pontos. Um, dois, três... Quatro, cinco e seis pontos. Agora, eu tiro três pontos, olha. Um, dois, três. Três pontos de uma vez só. E vou tirar, e sobraram seis pontos. Dois, quatro, seis. Tiro um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma corrente aqui. Esse primeiro ponto eu não faço, porque essa corrente que eu levantei equivale a esse ponto, tá? Então, nós vamos vir aqui, olha. Você pode pegar assim, pra ficar o ponto palito. Ou, você faz assim. Você levanta aqui o ponto palito, insere a agulha lá pra trás, olha. Assim. Laça o fio e levanta. Dois pontos, três pontos, quatro, cinco e seis pontos. Agora, como tem esses três pontos aqui que nós ajuntamos, você vai no ponto do meio, do mesmo jeito, insere a agulha lá, laça o fio e levanta. E agora, novamente, pula um ponto, né? Pula esse ponto, que nós pulamos um aqui, pula esse, pra pegar o do meio. Então, a gente vai nesse próximo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o último, pra não pegar assim, você vai pegar ele aqui do lado, ó. Aqui do lado, forma uma correntinha, certo? Então, você pega essas duas partes juntas, assim, olha. Laça o fio e levanta. Agora, se nós tiramos seis pontos, nós vamos tirar cinco pontos. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Vamos pegar três pontos juntos, que seria esse daqui, o do meio e o próximo. Igual a gente fez na carreira de baixo, tiramos três pontos. E agora, vamos tirar os cinco. Um, dois, três, quatro e cinco, tá? Vão fazendo junto, vão parando o vídeo e vão me acompanhando. Aqui, eu subo uma corrente. Se você não quiser subir a corrente, você pode fazer assim também. Desde que ela não fique muito alto o ponto. Aqui, veja bem, que aqui tem o ponto palito. Insira a agulha entre o ponto palito e o ponto de trás, olha. Laça o fio e levanta. Dois. Três. Quatro. E cinco. Venho, tem os três que pegamos junto. Venho no meio, aqui, insiro a agulha lá atrás. Laço o fio e levanto. Pulo um ponto aqui, que é dos três que nós pegamos juntos, e vou no próximo. Então, são cinco pontos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Ele vai formando um bico, tá? Agora, eu venho aqui, laço o fio e tiro um. Dois. Três. 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 E quatro. Cada carreira que a gente vem voltando, a gente vai diminuindo o número de pontos, pra que ele vá fechando, tá? Venho aqui e tiro três pontos. Estamos no meio, olha. E quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Vamos subir aqui, nesse ponto aqui, olha. Um. Dois. Três pontos com a corrente, são quatro. Vou no ponto do meio, insiro a agulha bem no meio aqui. Laço o fio lá atrás e levanto. E agora, pulo um ponto, né? Porque tem que sobrar quatro pontos aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Veja que a gente vai... Diminuindo os pontos sempre na volta. Pode pegar na agulha assim também. Uma pessoa perguntou, quando ela faz um tunisiano grande e ela tá pegando assim, como que ela faz? Ela pode pegar assim a agulha, porque da agulha é grande, né? Pode pegar assim. Então, vamos tirar aqui. Um. Dois. E três, certo? Agora, vamos tirar três pontos e tem que sobrar três. Laço o fio, tiro três pontos. Um. Dois. E três. Vamos para o próximo. Um. Com o da corrente dois, né? Três. Bem no meio do ponto aqui, que nós tiramos um ponto. Pula um ponto e vamos lá. Um. Dois. E o último pega assim as duas correntinhas. Três. E agora, vamos tirar um e dois, certo? Laço o fio, tira os três do meio. Depois, tira um e dois. Vamos subir aqui. Olha, um, dois. No meio, um. E terminamos com dois. Um. Epa, um e dois. Vamos tirar um. Agora, pegamos os três pontos. E tiramos um. E agora, nós vamos vir aqui e inserir a agulha no meio. E no último. Ficamos com três pontos na agulha. Laço o fio e tiro os três. Então, veja como que ele fica. Tá? Essa também, tem um vídeo meu aqui no canal, que ensina como fazer a diminuição, né? Que tem mais dois tipos de diminuição. Quando você faz o crochê tunisiano. Atrás, ele fica assim. Tá bom? Agora, nós temos que chegar até aqui embaixo. Então, como que a gente faz? A gente faz uma corrente. Vem aqui. Nessa próxima corrente que tá aqui, pega as duas partes. Laça o fio. E tira. Vai na outra corrente. Pegando as duas partes. Laça o fio e tira. Na próxima, laça e tira. 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 E tira. Chegamos no último ponto. A gente pega a próxima corrente. Laça o fio e já levanta um ponto. Agora, você vai levantar novamente 15 pontos. Ou seja, esse mais 14. Igual nós fizemos no início. Assim, dois. E vai subindo na agulha. Até dar 15 pontos em cima da agulha. 15 pontos na agulha. Agora, você vai fazendo tudo de novo. A repetição desse daqui. Fazendo. Tirando um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Juntos. E vai fazendo novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Então, agora você vai repetir esse. E os outros. Que estão até chegarmos aqui na ponta. Conforme eu vou fazer no vídeo. Pegue um caderninho. E vai anotando. Como que faz aí. Da volta. Repetição. Número de pontos. Né? Assim, você não precisa estar voltando o vídeo. Senão, você vai ter que estar voltando o vídeo. Nessa parte aqui. Beleza? Vamos continuar. O último losângulo. Vamos arrematar também. Terminamos. Vou pegar esse último pontinho aqui. Foi o início da carreira. Levando. Faço uma corrente. E vou cortar o fio. Todas as carreiras. Quando você termina o seu diamante. Você corta o fio. Tá? Então, o que eu quero explicar pra vocês. O seguinte. Quando eu fiz as correntinhas. Cada correntinha minha. Quinze correntinhas. Mediu onze centímetros. Então, no total. Eu tinha cinquenta e cinco centímetros. Aqui que eu fiz. Mas, quando a gente faz os diamantes. Ela encolhe um pouco. Então, veja. Que do primeiro diamante até o último. Ela ficou com quarenta e um centímetros. Então, o que quer dizer. Você tem que fazer. O número de correntes a mais. Do que a medida que você estiver fazendo. Tipo assim. No meu caso. Eu tinha que fazer quinze correntes a mais. Fazer um diamante a mais. Pra ficar do tamanho. Porque ela encolhe. Do tamanho de um diamante. Então, você vai medir. O seu quanto ficou. Pra você saber. Quantos diamantes. Quantas correntes você vai fazer. Pro tamanho desejado da sua peça. Ok? Vamos continuar. Voltamos aqui na peça. Assim. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui. Nós acabamos de fazer. Faz de conta. Que aqui é o início da peça. Então, você acabou de fazer essa parte. Certo? Então, daqui pra frente. Eu vou mostrar pra vocês. Como que é a continuação. Assim, eu não paro a minha peça também. Então, vamos lá. Aqui do lado. Nós precisamos fazer esse ponto. Pra que ela fique reta. Assim, olha. Fique reta na lateral. Vamos colocar a agulha aqui. Aqui é o início, tá? Aqui é o início. Faz de conta. Então, colocamos a agulha aqui. No início. E vamos puxar o fio. Vamos levantar aqui. Um ponto. E vamos chegar até esse próximo ponto aqui. Laçamos o fio e levantamos. Dois pontos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha. Três. Seis. Sete pontos. E nós chegamos bem aqui na ponta. Que dá o oitavo ponto. Por quê? O total são quinze pontos. Então, pus sete. Mais um aqui, né? E nós vamos terminar aqui com oito pontos. Vamos tirar aqui um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E quando chegou aqui, você tira dois pontos juntos. Já fizemos uma diminuição. Fizemos a diminuição. Agora, ó. Um ponto. Nós subimos, né? Nós pulamos esse aqui da diminuição. E vamos para o terceiro ponto. Um, dois, três, tá? Inserimos a agulha. Levantamos. Próximo ponto. Inserimos. E levantamos. E vamos fazendo o ponto. Até o último da carreira. O último, a gente pega ele sempre aqui, né? Aparecendo as duas correntinhas. Nós temos aqui três. Deixa eu voltar aqui, que eu não peguei direito. Levantamos. Nós temos aqui, três, seis, sete. Tinha oito, certo? Tira um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E tira os dois de uma vez só. Um ponto na agulha. Volta. Pulando, olha. Um, dois, três. No terceiro, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Novamente, vamos tirando. Opa. Olha, um, dois, três, quatro. Agora, tira dois juntos. Ficamos com cinco pontos. Olha, um, dois, três. No terceiro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E tira dois. Olha, um, dois. No terceiro. Vamos ficar agora com quatro pontos. Tira um, dois, três. Tira um, dois, três. Pula aqui no terceiro. Vamos ficar com dois pontos. Três pontos. Tira um, tira os dois. E agora, eu venho aqui. E tiro de uma vez só. E ele fica assim. Certo? Olha, o cantinho certinho. Agora, nós temos que chegar até aqui pra fechar aqui, certo? Então, vamos lá. Eu venho na próxima correntinha, insiro a agulha bem no meio e faço um ponto baixíssimo. Venho no meio da correntinha, tira ponto baixíssimo. E vamos continuar até chegar aqui nessa ponta. Chegamos aqui com, olha, a lateral pronta, certo? Agora, a gente vem bem aqui, aonde sobe as correntinhas do ponto da carreira inicial, da carreira de baixo. Inserimos a agulha bem no meio, olha, bem no meio, laçamos o fio e tiramos no ponto baixíssimo. Então, ela concluiu aqui essa base. Agora, nós vamos fazer este meio aqui. Esse meio, a gente vem. Vamos contar aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu venho aqui nesse primeiro, nessa primeira correntinha. Insiro a agulha, laço o fio e levanto. Tiro por dentro, olha, um ponto feito. Um, vou na próxima corrente, bem no meio, laço o fio e levanto. Na próxima correntinha, bem no meio, laço e levanto. Três pontos. Quatro. Cinco. Seis. E a última correntinha está aqui. Sete pontos. Aqui, olha. Três, seis, sete. Eu tô com essa outra agulha pra parecer melhor, porque ela é prateada. Mas o meu ponto, eu consigo fazer ele do mesmo tamanho que eu tava fazendo com a outra agulha, tá? Então, agora, nós chegamos aqui, olha, nesse friso do trabalho de baixo, do ponto de baixo. Inserimos a agulha bem no meio, olha, a correntinha dele pertence aqui. Inserimos no meio, laçamos e levantamos. Aqui, nós ficamos com oito pontos. Nós temos que fazer mais sete pontos aqui. Então, você vem nessa primeira correntinha que tá subindo aqui, olha. Primeira correntinha do próximo ponto, né? Do próximo diamante, olha. Uma, bem no meio, tá? Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, foram sete, com sete e uma, deu quatorze, uma do meio, quinze. São quinze pontos o total, certo? Então, vamos tirar uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis pontos nós tiramos da agulha. Agora, nós vamos tirar três pontos de uma vez só. Um, o do meio e o primeiro do lado de cá. Olha, três pontos de uma vez só. Ele fechou aqui, certo? Vamos terminar com os pontos desse lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos. Foi o que nós fizemos aqui, certo? Vamos voltar para o lado de cá. Então, a gente pega aqui no meio um ponto. Dois pontos. Olha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bem aqui, olha. Nós não pegamos três pontos juntos aqui? Bem nesse ponto do meio, que dá a sequência daqui, nós inserimos a agulha nele. Então, o que que acontece? A gente pula um ponto e pega aquele ponto do meio, certo? Como nós pulamos um ponto e pegamos o ponto do meio, nós vamos pular um ponto aqui. Depois do meio, olha. Pula esse próximo ponto e vem nesse de cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E esse daqui pega ele assim de ladinho, né? Aparecendo a correntinha. Seis pontos. Então, quando a gente desce com o número de pontos, tipo seis pontos, a gente volta com seis pontos. Mais o do meio, né? Porque o do meio é o ponto central. Agora, vamos diminuir mais pontos. Então, vamos tirar uma, duas, três, quatro e cinco pontos. Na primeira, nós tiramos seis, na sequência, tiramos cinco. Olha os pontos aqui do meio. Vamos laçar o fio e tirar um, dois, três pontos de uma vez só. E agora, sobraram cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos, certo? Deixa eu tirar papel aqui que tá atrapalhando. Vamos voltar agora com cinco e cinco. Então, levanta esse, né? Não levante muito pra correntinha não ficar frouxa, tá? Então, pega o próximo, ó. Dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. E cinco pontos. Pula um ponto, que é esse. Vamos nesse meio. Nesse ponto do meio. Inserimos a agulha nele e levantamos. Agora, pula um ponto e vamos no próximo e terminamos com cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos, ok? Vamos voltar agora com seis, cinco, quatro pontos. Então, fazemos um ponto, dois pontos, três e quatro. Vamos tirar os três pontos centrais e sobraram quatro pontos na agulha. Um, dois, três e quatro, certo? Vamos agora voltar com os quatro pontos, né? Então, vem aqui. Levantei uma correntinha, que é um ponto. Dois. Três. E quatro. Pula esse ponto, olha que ele fica, parece um pé de galinha, né? Bem no meio, inserimos a agulha. E agora, pula esse ponto, nesse próximo, nós fazemos os quatro pontos. Um. Dois. Três. E pega o último aqui. Quatro pontos. Agora, três pontos, tá? Três. Eu estou fazendo bem devagar, pra quem é iniciante, quem não conhece esse ponto, quem nunca fez, vai aprender. Eu tenho certeza, é só prestar atenção e não pular o vídeo, né? Recomendo sempre assim. Um. Dois. E três. Subimos. Dois. Três. Pegamos no meio. Veja que o friso, ele vai subindo, vai acompanhando o de baixo, né? Um. Dois. E três. E agora, tiramos um, tiramos dois pontos. Tira tudo do meio. E agora, tira um e tira dois. Vamos voltar, né? Com dois pontos. Lança no meio. E dois pontos. Um. E dois. Tira um só. Laça o fio, tira os três. E tira um. Levantamos aqui. Vamos no meio, porque é só um de cada lado, né? Então, já tem um na agulha. E terminamos com um. Sobraram três pontos. Laça o fio e tira os três de uma vez só. Olha como que ele fica o desenho, tá? Agora, nós temos que fazer esse daqui, onde tem a vaga. Então, nós vamos ter que chegar até aqui e começar aqui o nosso ponto, certo? Então, como que a gente vai fazer? O ponto está aqui em cima, né? Então, eu pego a primeira corrente, a próxima corrente, bem no meio dela, laço o fio e levanto, ponto baixíssimo. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixíssimo. Então, selamos esse ponto aqui. Agora, a gente chega bem aqui nesse centro, aonde tem o friso aqui de baixo. Inserimos a agulha bem no meio desse friso. Levantamos e fechamos aqui num ponto. Opa! Num ponto baixíssimo. Assim. Vamos vir para a primeira corrente desse ponto, em ponto baixíssimo também. E levantamos um ponto. Olha. Aqui, nós já estamos dando abertura para a próxima carreira. Que ela vai repetir essa carreira aqui de baixo. Olha, assim. Tá vendo? Que aqui vai completar depois. Então, vamos lá. Agora, aqui, a gente vai repetir tudo que a gente fez nesse daqui. Então, você vai fazer aqui, olha. Já tem um ponto na agulha, né? Você vai ter que levantar sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fiz os sete pontos. Venho aqui, seguindo esse friso aqui da carreira de baixo. Insiro a agulha nele. Oitavo ponto. Tá? E agora, a gente sobe até aqui com os sete pontos. E agora, a gente sobe até aqui com os sete pontos. Chegamos até aqui em cima com os sete. Então, são sete. Então, são sete aqui e sete aqui. Quatorze com o do meio, quinze. Vamos voltar. Tirando seis pontos. Já tirei um. Dois. Opa. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos tirar três pontos de uma vez só. Três pontos de uma vez só. Já formou aqui o meio. E termina no seis. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. E agora, continua repetindo o que nós fizemos nesse ponto. A volta até chegarmos aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que faz essa parte aqui. Pra ficar igual esta aqui da lateral. Tá bom? Então, voltamos com toda a carreira aqui, olha, feita, né? Só que agora, você não pode cortar o fio aqui, porque veja, tá faltando um pedaço aqui. Então, nós vamos ter que repetir essa parte aqui, o meio diamante, certo? Ele fica assim, um triângulo, né? Então, vamos lá. Você chegou até aqui. E nós vamos descer, pegando os sete pontos, até chegarmos aqui no final. E nós vamos fazer a diminuição, né? Deixa eu pegar aqui a última corrente. Olha, cheguei aqui bem no meio do friso que sobe. Esse sempre tem que fazer assim, pra que ele fique certinho. Laça o fio, né? E tira no ponto baixíssimo. E agora, nós vamos vir aqui. Então, você vai contar aqui os pontos, né? Aqui vai ter que ter no total oito pontos. Eu venho no primeiro, levanto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E qual que é o oitavo ponto? É aqui o friso. Então, ele é meio friso, né? Porque ele não pegou um friso inteiro. Mas a gente tem que fazer ele, pra não ficar pontinha. Tem que fazer total, tá bom? Agora, a gente vem na volta. Lembra que a gente diminuiu o ponto aqui? Só que a gente diminuía descendo. Agora, a gente vai diminuir subindo. Então, como que eu faço? Eu pego, tiro dois pontos de uma vez só. E termino os pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Porque aqui são sete e oito, certo? Vamos subir. Agora, vamos descer novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Olha, com o que tava na agulha. Cinco, né? Seis. E pegamos... Tá vendo esses dois pontos juntos que ficaram aqui? A gente insere a agulha nele e levanta. Aqui, nós ficamos com três, seis, sete pontos. Agora, eu vou tirar dois pontos juntos. Laça o fio e tiro os dois juntos novamente. E vamos terminar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos voltar. O cinco. E passa a agulha aqui no meio dos dois. Que ele já vai subindo reto aqui, olha, na lateral. Tiramos dois pontos juntos. E terminamos aqui de fazer quatro. Vamos voltar. Os quatro. Insere a agulha nos dois juntos e levanta. Tira dois juntos. E termina de fazer os três que sobraram. Um. Opa. Um. Dois. E os três, né? E pega os dois juntos aqui, olha. Tira dois juntos. Vai sobrar ele e dois pontos na agulha. Um. E dois. Insere a agulha em um. Dois aqui junto, né? Laça o fio e tira. Sobraram três pontos. Eu tiro dois. Dois. E um. E agora, insiro a agulha nos dois aqui. Sobraram dois. Eu fecho. Agora, eu faço uma correntinha pra selar. E cortar. Então, veja como é que ficou. Quando a gente terminar nosso trabalho. Se você quiser, ele pode ficar assim. Ou de um outro modo, que eu também vou ensinar aqui no vídeo, tá? Agora, a gente vai ter que começar a carreira. Então, qual carreira você vai repetir? Você vai repetir essa carreira aqui de baixo. Então, como as laterais já estão aqui em pé, olha. Já subimos as laterais. Já tá certinho. Você vai começar aqui. Fazendo o ponto. Então, você insere a agulha aqui no último ponto. Que você fez. Laça o fio. Puxa. Faz uma corrente aqui, olha. Uma correntinha. E agora, nós vamos descer os pontos, né? Aqui, olha. Dois. Três. Quatro. Cinco, olha. Três. Cinco. Seis. E os sete. Tem que dar sete pontos, tá? Pegando no meio da correntinha. Aqui está o friso de baixo. Você insere a agulha nele, que é o oitavo ponto. E os frisos vão seguindo na sequência. E você vem desse lado aqui, já pega a primeira correntinha que está aqui do lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a última correntinha, sete. Olha, ela fica bem do lado do friso. E agora, já desce, né? Diminuindo os pontos. Então, vai fazer seis pontos, né? Seis pontos. Laça o fio, tira três. Sobraram dois, quatro, seis pontos. E agora, tira os seis. Seis pontos. Aí, você volta os seis, pega no meio, pula um, sobe aqui, vai diminuindo. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vai ficar um triângulo aqui. Igual formou aqui. Terminando de fazer o diamante, né? Aí, quando você chegar aqui e terminou, você vai descer as carreiras aqui em cima, comendo o ponto. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês só relembrarem como que eu fiz. O diamante foi feito, né? Então, agora, aqui, relembrando, a gente desce em ponto baixíssimo, até aqui. E aqui, a gente começa a fazer tudo novamente, formando um outro ponto diamante. E assim, segue até o final. Então, no final, o diamante vai ter, aqui, nessa parte, vai ter que completar um diamante. É muito detalhado, muito detalhado. Pra quem já sabe, tá achando um saco esse vídeo. Mas, pra quem não sabe, eu acho que tá aproveitando bastante, certo? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando do meu vídeo. Terminada a carreira. Termina aqui, eu cortei o fio, né? Então, veja como ficou os cinco, né? Sempre cinco, que eu tô fazendo com cinco. Se você estiver fazendo com menos, um cachecol, né? Um cachecol, você pode fazer com um, dois, três, tá? Um cachecol. Se for o fio número seis, número oito, né? Equivalente ao seis ou oito, tá? Então, você pode fazer só com três, tá bom? É uma largura boa de cachecol. Então, agora, a próxima carreira, você vai ter que fazer esse daqui, que nós já ensinamos. E fazer aqui no final. E depois, segue até o tamanho desejado. Então, aqui eu quero mostrar pra vocês. Se vocês forem terminar o seu trabalho. E vocês vão terminar ele assim, tá? Aqui, pode terminar com os biquinhos desse jeito. Ou você colocar franjas. Coloca franja aqui. Fica muito bonito, se for uma manta, se for uma peseira, né? Um caminho de mesa. Fica bonito as franjas aqui, em cada bico. Agora, não. Eu quero terminar em bico. Eu quero fazer bico. Então, eu vou ensinar vocês como fazer pra terminar em bico, tá bom? Pra formar bico, você vai, não vai fazer o aumento aqui. Você vai fazer um diamante aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Também não vai fazer a lateral. Então, ele vai ficar com um, dois, três, quatro. Aí, eu vou virar aqui e vou mostrar como que eu fiz o meu. Então, veja bem. Aqui, nós tínhamos um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, nós ficamos com um, dois, três, quatro, tá? No outro, a gente só faz os centrais. Um, dois, três. Dois e termina em um. E aí, você pode colocar uma franja, um tecel, o que você quiser na ponta pra dar um toque final, tá bom? E aí, nós vamos para as medidas e a foto de como que ele ficou. E veja como que fica ele pelo lado avesso. Pelo lado avesso, ele fica assim. No próximo vídeo, eu vou fazer o mesmo ponto diamante, só que de maneira intercalada, frente e verso. Ou seja, de um lado ele vai ficar assim, e do outro lado ele vai ficar assim. E depois, ao contrário. Aí, você percebe que todas as carreiras, nós cortamos o fio. E no próximo vídeo, nós não vamos cortar o fio. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra dar um toque especial na nossa outra peça. Então, se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante pra mim. Esse tutorial foi uma inscrita que pediu, mandou a foto pra mim e pediu o vídeo. No Instagram, tá? Às vezes, a gente pode fazer direto, às vezes demora pra fazer. Porque são muitas peças na nossa agenda que ainda temos que elaborar, tá bom? Então, vamos para a medida. Olha que linda que ficou. Um metro de comprimento e trinta e oito de largura. Veja que eu fiz o bico aqui, como eu ensinei vocês. E é onde nós começamos, que foi aqui, nós começamos ele no reto. Você virou o trabalho ao contrário e trabalha nele ao mesmo tempo, faz o mesmo bico. Dá certinho, viu? Do jeito que você faz bico de um lado, você faz do outro. Olha que coisa mais fofa. Do outro lado, ela ficou assim, tá? Um trabalho muito bonito, fácil de fazer, requer um pouco de atenção, tá bom? Usei três novelos. Ou seja, se você for comprar um fio número quatro ou número seis, você vai usar, em média, quinhentos metros. Tá bom? Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Foi. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo.